oi 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 gente tudo bem com vocês hoje vem trazer um vídeo aqui bem bacana e interessante quem acompanha nosso canal sabe que recentemente eu comprei essa é impressora da cano tá e aquele cartucho que ele veio ele vem um pouco de tinta só pra gente de teste tá e ele já chegou ao final para comprar um cartucho desse não é barato é caro então pra gente utiliza bastante é o melhor a fazer é comprar certo então eu comprei aqui ó como vocês estão vendo as tintas tá é a preta a azul amarela ea vamos dizer assim é vermelha tá então comprei todas essas cores porque essas três são colorido e a do preto junto com esse kit ver essa luva tá e vem também essas quatro seringas que serão usada para essas cores estão vendo que eu coloquei nome nelas para não utilizar as mesmas tá cada uma tem o seu nome certinho ó a luva eu não vou usar um gosto de luta bom é o seguinte agora que a gente vai fazer bom vamos tirar o cartucho daqui liga sua impressora gente que se ele às vezes ele travou parou do lado vocês vão ter trabalho passar para tirar não liga ela e a gente abre ela aqui uma abre essa outra parte também vocês estão conseguindo ver e aqui tem um negocinho aqui ó vocês estão vendo aqui ó aqui é onde está o cartucho e aí a gente vai abrir ó aí é só puxar aqui ó na idade ela sempre abre junto com essa outra por aqui empurrar ela não tá aí aqui tá as duas cores colorida ea preta é só você puxar esse aqui para baixo ó tá aí puxa aqui ó ó já sai colorido e já sai o preto tá então antes de começar a fazer a recarga a gente vai utilizar essas fitas para colocar aqui porque na hora que você vai carregar tem maneira de botar ficar botando o dedo aqui e não é legal são contatos tá com a mão a sua mão transpira e isso daí não vai dar muito certo a gente tirou um pedaço aqui ó coloca aqui em cima o melhor que você queimar isso aí queimou já era aí chora ó prontinho o colorido já tá pronto vamos no preto agora vou fazer a mesma coisa ó isso mesmo é para se proteger para não queimar aqueles contatos ali pronto isso aí já tá pronto né gente agora a gente vai fazer a recarga os coloridos para fazer a recarga vocês tem que tomar cuidado para saber as cores pega um pedaço de papel higiênico e pega os seus coloridos coloca aqui ó aí vai sair as cores deles certo então você vê a primeira azul então eu vou tirar isso aqui ó já já tinha tirado ele antes tá ó vou tirar ele todinho então como está aqui no papel ó essa daqui azul pontinho que azul esse aqui é o vermelho e esse aqui é o solta balinha é o amarelo tá se vocês forem seguir pela etiqueta vai dar errado que a primeira limpa amarela e azul beleza se você ficar com dúvida gente coloca a seringa no buraquinho a seringa certo tá que é o azul tira ela da sugadinha nela que aí vai sair qual é a cor se a tua tiver seca que nem a minha ainda não a única que que saiu foi o vermelho eu suguei e saiu vermelho só tá a primeira é qual a primeira é azul vamos lá no primeiro vou pegar azul que tem esse aqui ó tá eu paguei gente 66 e 99 nesse kit tá eu tentei a caixinha aqui não é só esse kit esqueci de mostrar mais um aqui tem esse aqui também que é para limpeza eu esqueci de colocar para vocês olha só a gente vocês verem que realmente comprei no mercado livre tá acabou de chegar ó eu vou dar o link para vocês na caixinha vem tudo certinho bonitinho comprei final de semana que saiu de lá ó chegou hoje tá então vamos lá vamos pegar esse aqui primeiro é azul abri ela aqui primeiro coloca uns paninhos do lado gente vamos fazer sujeira não só os paninhos como um jornalzinho coloca um jornalzinho ali se querendo não a gente sempre faz caca né vou colocar um papel orgânico aqui também eu vou pegar dela aqui mesmo ó e mais um detalhe quando for para você antes de você carregar e encher a seringa primeiro enfiar ela no buraquinho você vai ter dificuldade para enfiar no buraquinho você vai fazer o que vai me dançando ela e vai empurrando dançando e empurrando tá vendo ó tá aí assim é mais fácil eu vou pegar aqui o azul aqui vou botar uns dois milímetros nele tá bem vazio ó prontinho faz uma meleca gente minha mão já tá toda suja isso que é importante a luva e eu não quis usar mas vem aqui ó só que vocês vão perceber que aqui tem tem a tem a gente tem que tirar o ar é que nem quando você vai dar vacina no teu cachorro você tem que tirar o ar não pode então vocês pegam um papel orgênico bota aqui ó para não fazer mais caca ó vamos tirar o ar vai sair aqui ó tem um pouquinho de ar ainda para tirar o ar querendo ou não gente sai um pouquinho de tinta ó tá vendo o ar saindo vamos limpar a meleca aqui ó agora vamos tampar aqui para gente não derrubar ó é vocês que estão querendo saber é a quantidade de cada um né ó esse aqui 550 ml na realidade são todos eles 550 ml ó o preto também 550 ml o amarelo 50 ml e esse vermelho aqui também é 550 ml e esse aqui é o para limpeza ele é se não estiver enganado esse que 250 para limpeza também aí a seringa de 3 ml só tá mas não precisa mais que isso também esse cartucho aqui dá uns 10 ml dentro dele então vamos lá gente bom então lembrando que cor é aqui esqueceu bota aqui em cima azul então vamos na azul eu vou ficar no buraquinho aqui por ali vou por azul devagar para não fazer caquinha vou botar um papel orgênico também embaixo tá para ele não ter que eu queria vazar agora só o jeito de fazer recarga só ali embaixo ó tá vazando certo ó então eu aqui vou botar muito senão agora vamos dar uma limpada nele aqui ó já colocou o azul agora a gente vai para o próximo o próximo é o que tipo o amarelo sobrou tinta só botar de volta vamos no amarelo agora amarelo eu coloquei bastante nós vamos colocar menos nesse então vou botar esse aqui se precisar mais eu coloco para não vazar com nenhum outro valor vou apelhar de novo agora é o amarelo gente vamos de novo buraquinho agora ó vira ele de lado aqui ó e a gente vai pôr papel orgênico embaixo também papel orgênico limpo vamos ver só tá vazando mas é normal ele vazar porque tá sendo cheio aí quando for enchendo e fina muita agulha senão ele vai direto e vai querer sair tá então vamos vamos limpar a seringa tá agora é a vermelha 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 essa não é a magenta pegar ela aqui pegar só um dela também tirar o ar de novo que tá cheio de ar e vamos aqui na vermelha aqui em cima ó tá vendo que esse aqui tá notando mais então a gente vai fazer isso aqui ó tá vendo ele entrou só que eu não vou puxar muito ele mais para trás por quê para ele encaixar mais a tinta porque senão colocar ele muito ali que vai acontecer vai descer tudo a tinta né ele vai sair um pouco de tinta embaixo gente é normal agora a gente vai tirar o excesso tá para vocês verem como correndo azul vermelho e o amarelo né certinho o colorido tá pronto vamos botar aqui ó e aí já pode tirar essa fita daqui deixa ele um pouquinho gente em cima assim papel orgênico embaixo se acaso você ter colocado muito ele vai lá e agora a gente vai para o preto entregar a símbolo preto eu coloquei um pouquinho a mais tá agora vamos preto o preto vou tirar essa pelinha aqui para você achar o preto gente não precisa tirar mais que ele é só um furinho isso dá para entreguerem aqui ó só um furinho aí você vai voltar no início para pôr então você sempre força antes de você pôr para não correr o risco de aí ó entrou tá vendo a importância você botar esse aqui ó você bota o dedo em cima do papel higiênico por embaixo ó já tá vazando embaixo aqui já vi uma vazada que já encheu para aqui e botar a tinta preta de vó é uma meleca né é só uma meleca depois fazer higienização para não entupir as seringas né gente agora a gente vai tirar o excesso o excesso só vocês fazendo isso aqui ó ele vai tirando todo o excesso vamos arrancar isso aqui vamos fechar esse fim e deixar esse negócio aqui que tá atrapalhando o excesso de esse ponto e ele não tá todo cheio ó não tá todo cheio ó é só colocar mais um pouco ó tá vendo então já tá carregado os dois cartuchos tanto colorido quanto o preto vamos colocar eles aqui vou dar uma limpada ali dentro a esponjinha da da impressora aí é só colocar o colorido opa tá tudo certo aqui tudo aqui isso certinho botar o colorido aqui puxa o negocinho para cima e vamos colocar também o preto e puxa para cima e pronto aí fecha isso aqui e aí fecha isso aqui aí para impressão bora abrir isso aqui senão não vai funcionar né vamos ver a qualidade da impressão agora né vou tirar isso aqui porque minhas cores aqui estão aqui embaixo isso aqui precisa limpeza tá eu vou se for eu quero isso aqui ó escolhi certinho ali lembrei de cópias aí eu voltei que vou clicar em primeiro ó vai imprimir essa foto aqui pra mim vou imprimir papel normal viu a impressão dela e aí e aí Tchau, tchau Olha gente, aqui ficou a impressão dela, tá? A imagem também, ela não vai ficar nítida porque é uma simples folha de papel de sulfite, tá? Agora se você for fazer uma impressão numa folha própria pra foto, ela vai ficar nítida porque eu já fiz e fica muito bonita as fotos, mas olha só, ficou bem bacana, tá? Mesmo sendo uma folha de sulfite, você vê que a folha de sulfite ela fica meio ondulada, né? Ondulada, mas ficou bacana, olha aqui, ó Bom, esse é o nosso vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado Não se esqueça de se inscrever no nosso canal Também não se esqueça de se inscrever também, gente, no menu da Malva, receitas toda semana, tá? Bom, vídeos nossos todos os dias ao meio dia Se inscreva no nosso canal, gente É isso aí, espero que vocês tenham gostado Um abração e até mais então Tchau, tchau O link eu vou deixar na descrição do vídeo pra vocês se quiserem comprar Bom, comprei no Mercado Livre e comprei no Vendedor de Palhoça, tá? Que é bem mais perto Mas aí vocês verem, vocês procuram por de quem vocês quiserem Valeu, gente! Tchau, tchau! 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 You'll never have the sacred stone Oh, this you crazy mother I could be learning, you could be earning To see what's behind these closed doors But I talk too late Oh, 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 it's me up to late Oh, 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 oh I want too late Oh, 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 oh